E que tal dar um passeio e descobrir como a urbanização de favelas pode modificar a vida das pessoas? Promovido por um portal na internet, um tour oferece ao paulistano a chance de ter uma visão diferente da cidade. O guia especial foi nada menos que o renomado arquiteto paulista Rui Otaque. O passeio começa aqui. Aqui, estudantes de arquitetura vão conhecer a obra de um dos maiores arquitetos brasileiros na maior favela de São Paulo. O encontro foi na Avenida Paulista em plena manhã quente de sábado. O destino, a comunidade de Heliópolis, na zona sul da capital. A ideia do Arque Bacana, um portal de conteúdo feito para os arquitetos, vai muito além do olhar construtivo. O passeio proporciona também um tour para cantinhos da cidade misteriosos e não conhecidos do paulistano. A visita de hoje exibe junto de seu criador, Rui Otaque, as intervenções que foram feitas aqui, na comunidade de Heliópolis. Nós escolhemos arquitetura de excelência em qualidade, convidamos o arquiteto para nos mostrar, ele mesmo nos guiar através dos prédios. Então, uma vez por mês, uma vez cada dois meses, nós organizamos esse tipo de passeio. Famoso por construções como o Hotel Unique e o Instituto Tomi Otaque, em São Paulo, Rui está com 73 anos e a todo vapor. Há sete anos, ele vem realizando trabalhos em Heliópolis, uma área com um milhão de metros quadrados. Dentre eles, um conjunto habitacional com 543 apartamentos, distribuídos por 29 edifícios, chamados de redondinhos, devido a sua forma inusitada. Também leva assinatura de Otaque o prédio da ETEC, a escola técnica estadual, inaugurada em 2009. Eu encargo da mesma forma um projeto para uma comunidade de mais recursos e para uma comunidade muito pobre. O importante é fazer com que a cidade seja mais igual. O projeto de Otaque faz parte do plano urbanístico iniciado pela Secretaria da Habitação do município, em agosto de 2010. Ele tem proporcionado moradia de qualidade para quase 70 mil pessoas, em cerca de 18 mil domicílios. Isso podia ser feito em todos os lugares do país. Boas casas, bons projetos com qualidade, vocês podem ver super cuidadoso. O Rui Otaque cuidou de cada detalhe. Quem participou do passeio, aprovou. Muito bom para ter novas experiências, entender como é que funciona uma urbanização de uma favela. São Paulo é uma cidade fantástica, mas tem alguns problemas que a gente precisa enfrentar com coragem. Então é muito estimulante a gente ver que as pessoas estão fazendo, estão resolvendo, estão enfrentando. Essas experiências de passeio fazem com que a gente perca os preconceitos em relação às coisas distantes e às coisas diferentes da cidade. Mas acho que vale a pena conhecer o mundo que a gente vive. E aí E aí E aí